Hoje eu trouxe mais duas ideias de lembrancinhas pra Páscoa, super gracinha, fofinho, olha que lindo esses coelhinhos minha amiga e barato, não é? Porque nós vamos utilizar EVA e garrafa pet, não é bacana? Gostou da dica minha amiga? Linda dica né? Deixa um like bem legal aqui pra mim se inscreva no canal se você não é inscrita e assiste esse passo a passo até o final Olá minha amiga, tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando muito prazer, agora se você não é inscrita nesse canal, por favor se inscreva, sabe por que? Eu vou te dar um motivo muito bacana, se você ama artesanato como eu amo, você está no lugar certo amiga aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo e eu sei que você gosta disso então se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo vamos a nossa passão muito bem, a primeira dica como sempre eu vou deixar os moldes o link está aqui na descrição desse vídeo, é lá no meu blog, vai lá, é gratuito hein minha amiga então vamos lá, primeira dica, vamos utilizar uma garrafa pet de água, tá, aquela pequenininha e vamos cortar com mais ou menos 5 centímetros, assim olha, tá bom, vamos medir aqui pra ver se está com 5, olha 5 centímetros, tá, então você vai pegar sua garrafinha de água e vai cortar com 5 centímetros olha, ela fica certinha na barriguinha do coelhinho, olha, tá bom aí você vai recortar todo o molde no EVA, que eu já falei que está lá no meu blog e vai colar as pecinhas como eu estou fazendo no vídeo, tá bom é bem simples, é só seguir aí o passo a passo enquanto isso, você não conhece ainda o meu Instagram? vai lá no meu Instagram minha amiga, é bem bacana, todos os dias, duas, três vezes por dia eu posto coisas bem bacanas, muitas ideias, muitas sugestões pra você se inspirar bom, agora nós vamos fazer com uma canetinha permanente o rostinho do coelhinho, que é bem básico, é só você copiar aqui o que eu estou fazendo, tá que é bem simples, olha, eu estou utilizando caneta permanente preta se você não tiver, pode ser caneta normal também e os pinguinhos nos olhos, se você não tiver uma caneta branca, pode ser tinta também, tá o que você tiver aí agora nós vamos pegar a garrafa e vamos colar com cola instantânea passa toda a volta, como eu estou fazendo, e cola na barriguinha do coelho assim, olha bem simples, né, já está pronto agora nós vamos fazer a abertura atrás do coelhinho, utilizando estilete, tá bom você vai cortar, olha, dessa maneira, você vai fazer um risco com estilete e do outro lado, vai fazer uma cruz, um X, tá bom, ó bem simples, né, não? muito fácil, minha amiga olha, agora já está pronta a abertura, agora é só você colocar aí o que você quiser um bombom, você pode pôr balinhas, enfim, minha amiga use aí a sua criatividade, mas eu acho que o bombom é o ideal de você colocar, tá bom? olha que bacana que ficou então essa é a primeira dica legal, né? muito fofo, não gostou? muito amiga, eu dei uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho para você, minha amiga artesã iniciante, e a minha amiga artesã profissional, que já está bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução para você é um presente de um mini curso gratuito, veja bem, gratuito, de graça você não vai pagar nada por ele, tá bom? de como você vender o seu artesanato, não é bacana? é muito bacana, né? só que para você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu estou te ensinando agora que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? então assista que eu te espero lá vamos para a segunda ideia também o molde está lá no meu blog o link está aqui na descrição desse vídeo eu já recortei o meu, tá vendo? para agilizar aqui no passo a passo aí você vai, recorta o seu nas cores que você quiser, tá minha amiga? e é só colar as partes como eu estou fazendo aqui no vídeo é só seguir o passo a passo que não tem erro, tá bom? aí você vai colar as orelhinhas aproveita e me siga nas minhas redes sociais, hein minha amiga? eu tenho uma página lá no Facebook, muito bacana eu coloco coisas bem legais lá, tá? eu tenho o meu Instagram, como eu já falei todos os dias eu posto muitas sugestões para você se inspirar muitas dicas, muitas ideias, muitos vídeos, muita coisa bacana lá e também tem uma página no Pinterest, tá bom? e se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva, tá bom? deixa um like aqui para mim que eu vou ficar muito feliz que com o seu like eu vou saber que você está gostando do vídeo que você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui e eu continuo trazendo mais dicas toda semana para você tá bom, minha amiga? bom, agora nós vamos colar a bolsinha que é a barriguinha do coelhinho dessa maneira que eu estou fazendo primeiro você cola na parte de baixo, tá? e depois você vai colando as laterais eu tive dificuldade de colar com a cola instantânea ela estava demorando muito para colar então eu mudei utilizando cola quente, tá? que foi mais rápido então você vê aí a cola que você prefere usar, tá bom? aí, ó, aí você colando a parte de baixo depois você cola as laterais como eu estou fazendo tá ok? muito bem colando a barriguinha ela vai ficar dessa maneira, tá vendo? ó, ela vai ficar soltinha assim é assim que deve ser que deve ficar, tá? agora é só colar as patinhas do coelhinho como eu estou fazendo a patinha de baixo eu cortei umas bolinhas do meu furador tá? o furador que eu tenho aqui se você não tiver igual o meu você pode fazer a mão também não tem problema, tá minha amiga? é bem simples de fazer não tem segredo nenhum tá vendo? ó, esse furador aqui, ó aí você pega e cola as patinhas na parte de baixo olha como fica fofo uma graça, né? aí agora é só fazer o rostinho colando o focinho o coraçãozinho que também estão no molde, tá? e fazer os olhinhos com a caneta permanente olha, bem simples eu mudei a caneta que aquela estava fraca, ó olha que bacana eu nem sei desenhar então não precisa ter habilidade no desenho, tá minha amiga? é muito simples mesmo e olha que bacana que ficou essa dica né? você tá sem grana quer presentear a criançada? olha que dica bacana né? baratinho você não vai gastar muito aí pra dar uma corzinha na bochechinha eu utilizei um blush tá vendo? ó eu passei com o dedo mesmo ó e deu um toque todo especial, né? e em cima como ela é uma coelhinha eu coloquei uma florzinha de EVA mas você pode colocar lacinho aí a criatividade aí você vai fazer a sua imaginação, tá? você utiliza aí o que você tiver em casa e tá pronta a nossa coelhinha olha que fofa que ela ficou eu fiquei apaixonada por ela, hein minha amiga? e a criançada com certeza vai gostar e nessa eu resolvi colocar um batom olha, de chocolate não ficou bacana? é uma lembrancinha barata e a criançada vai gostar olha as duas ideias juntas gostou, minha amiga? deixa um like e se inscreva que eu vou te esperar no próximo vídeo, hein? tchau quem gostou aí do passo a passo levanta a mão levanta a mão, amiga não é fácil de fazer? muito fácil muito bacana, né? então tá bom bom, Debbie como é que faz pra me ganhar o minicurso que você falou? simples, amiga querida é só você clicar no link do meu WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo é do meu WhatsApp deixa o seu nome diz que vem do meu canal que eu te envio na hora o minicurso causa, Debbie demore um pouquinho tenha paciência, amiga porque assim que eu ver a sua mensagem eu te envio o minicurso tá bom? é simples assim é só clicar deixar seu nome dizer que vem no meu canal que eu te envio na hora é um curso bem legal com a Karine Otto então vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp tá bom? então é isso ah, deixou já seu like? se não deixou, amiga clica ali no like por favor tá? se você não é inscrito ainda se inscreva ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui e com os likes eu vou saber se você tá gostando e nunca deixe de deixar um comentário também eu amo comentário amiga comente, comente, comente comente que eu vou amar responder tá bom? um beijo no seu coração tchau e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau